Eu vivo com a repórter Italina e Marques, ela está direto do fórum do Barro Duro, onde aconteceu o julgamento aí do Edivaldo dos Santos, condenado após estuprar, assassinar e depois esconder o corpo da Ana Beatriz Rodrigues Rocha, menina de 6 anos, menina linda, um episódio triste e lamentável ocorrido em 2020. Qual foi a pena aplicada, minha amiga? Boa tarde. Oi, Fabão, te digo já a pena, mas deixa eu te falar que eu falo direto da sala onde este julgamento ocorreu. Ele começou por volta das 9 horas da manhã desta quinta-feira e terminou por volta das 11h30 da manhã. Geralmente os julgamentos são muito duradouros, principalmente quando os casos são assim, violentos, de grande repercussão, como foi esse caso. Mas aqui foi rápido, porque o réu Edivaldo dos Santos, ele confessou tudo e isso dispensou o depoimento das testemunhas, então acelerou bastante o processo. Edivaldo dos Santos, conhecido como Santinho, foi condenado a 35 anos, 6 meses e 7 dias de prisão em regime fechado, pelos crimes de estupro, homicídio qualificado e ocultação de cadáver contra a menina Ana Beatriz, que à época do crime tinha só 6 anos, Fábio. Esse crime ocorreu em agosto de 2020, na pacata cidade de Maravilha. Ele ocorreu de madrugada, o Edivaldo estuprou essa criança, matou e depois escondeu o corpo em cima de uma casa, no telhado de uma casa. Mas aí logo depois, na manhã daquele mesmo dia, horas depois dele ter cometido esse crime horrendo, ele foi preso em flagrante. À época, ele dizia que não se lembrava de nada, que estava sob efeito de drogas, que cometeu esse crime porque estava sob efeito de drogas, mas aí hoje, aqui no julgamento, 2 anos depois, ele mudou a versão e confessou tudo, disse que lembrava de tudo e foi justamente isso que acelerou o processo. Eu faço uma observação, Fábio, que para a justiça, a justiça ficou muito chocada com esse caso, com a frieza como esse criminoso tratou tudo isso. Esse júri, ele foi presidido pelo juiz José Braga Neto, da 8ª Vara Criminal da Capital, e a gente tem o vídeo do exato momento quando a sentença foi proferida pelo magistrado. Fábio, como eu disse, né, esse crime ocorreu na cidade de Maravilha, chocou aquela pacata cidade e, na verdade, chocou a todos nós que tomamos conhecimento desse caso que ocorreu em agosto de 2020. Uma criança, uma menina de 6 anos, que foi estuprada, foi assassinada, teve o corpo escondido por esse criminoso tão... Enfim, eu vou até me abster dos adjetivos que eu gostaria de dar. A justiça, inclusive, eu estava conversando, né, com quem participou desse julgamento, como eu disse, ele começou por volta das 9 horas, aqui no Fórum do Barro Duro, e terminou por volta das 11h30. A justiça tem essa iniciativa de quando o réu confessa o crime, aí já poupa as testemunhas de terem que relatar tudo o que sabem, tudo o que viram, enfim, todas as informações das quais elas têm para poupar também a família, porque a gente imagina, né, Fábio, como a família dessa criança se sentiu e se sente até hoje. É claro que a vida dessa menina não volta mais, né, mas só o fato de saber que esse criminoso vai passar todo esse tempo, ou pelo menos muito tempo preso, já dá um certo alento, não só a esses parentes da menina Anda Beatriz, mas também a todos nós. Esperamos, realmente, falo por mim, espero realmente que ele passe bastante tempo preso e pague por esse crime tão horrendo que ele cometeu. Muito obrigado, Italine Marx. Não é fácil trazer uma informação como essa. Esse canalha, a Italine, com toda a suavidade, a competência, trazendo essa informação direto lá do fórum onde aconteceu o julgamento. 35 anos e 7 meses em regime fechado. Eu gostaria de verdade, eu gostaria de verdade, o Fábio aqui gostaria de verdade, poder expressar e dar a voz para você que está em casa também, a respeito do que merece um canalha como esse. Um bandido como esse aqui, que mata uma menina, coloca o corpo no telhado de uma casa lá em Maravilha, a menina com 6 anos, Ana Beatriz. Uma menina linda, eu lembro desse caso como se fosse hoje, apesar dos dois anos passados, aí de tantos e tantos casos que a gente mostra aqui no Plantão Alagoas diariamente. Ô papai, mamãe, a gente coloca um filho no mundo com tanto amor, com tanto carinho, a gente deseja, a gente se doa para o filho, a gente deixa de investir naquilo que a gente mais precisa para dedicar amor, a vida, esperança, dar bons conselhos para os nossos filhos. E vem uma desgraça de um lixo humano que eu gostaria de xingar ele e usar todos os adjetivos, mas eu não posso em respeito a você e também ao nosso profissionalismo, mas não dá para aguentar, pô. Pelo amor de Deus, o que essa menina possa ter feito de mal para um cara como esse, matar, estuprar, colocar o corpo da menina no telhado de uma casa? Teve um aparato da polícia militar, várias guarnições da polícia militar se dirigiram lá para a Maravilha, porque na Constituição tem que proteger o bandido também. A partir do momento que o Estado chega, é dever da polícia militar isolar a área, sai, coloca o bandido na mala da viatura para que possa tirar ele do local e proteger a vida de uma pessoa como essa. 35 anos e 7 meses em regime fechado. Aí, vamos lá, 35 anos e 7 meses, não existe em regime fechado e todo mundo sabe. No Brasil, no máximo 30 anos. E muito menos passar esses 30 anos na prisão. Foram pouquíssimos, raríssimos casos que aconteceram aqui no Brasil. O cara tem uma proximidade com a família e se utiliza desse acesso à casa para poder estuprar, tirar a vida e colocar o corpo desta menina, Beatriz, com 6 anos, no telhado de uma casa, enrolado aqui num saco de nylon. Aqui está borrado, aparecia a cabeça dessa menina. Aí você tem pena de bandido? Você tem pena de vagabundo? Tem pena de vagabundo? Então, meu amigo, você comunga, você participa, né, com esse tipo de canalha de gente que não presta. Depois de passar um período, a justiça o condenou, aí, 35 anos e 7 meses em regime fechado? Ah, pode ter certeza. Tomara que não. Eu quero errar também. Eu quero estar errado nesse segmento. Vamos colocar o quê? 15 anos? 15 anos? 12 anos, mais ou menos? Esse canalha preso atrás das grades? Esse é o Brasil. Enquanto a gente não mudar as leis, a justiça não pode fazer nada. A gente se doa, a gente sonha, a gente coloca no mundo um filho, dá todo amor e carinho para ver uma desgraça como essa, um lixo humano desse aqui e tirar a vida. E, sabe, a justiça ainda tem que proteger um cara como esse. É difícil, é complicado, né? Pelo amor de Deus. Uma hora, um minuto. Vá para o quinto dos infernos, desgraçado. Vai para o quinto dos infernos para não te mandar para outro local. Me dá aí o pessoal que está acompanhando agora o Plantão Alagoas TV, Ponta Verde, SPT. Eu quero a sua opinião também. Você que está indignado assim como eu. Pessoal, você pode colocar a sua opinião aqui no TV Ponta Verde, SPT. É difícil, é difícil às vezes mostrar casos absurdos como esse. Pelo menos a justiça está fazendo a sua parte, condenando a desgraça daquela. Olha só o pessoal aqui, todo mundo revoltado aqui, com bandidos criminosos. Está vendo aqui, ó, esses emojis aqui, o que está aparecendo? Pessoas, pau da vida aqui com certos casos que acontecem. Que mundo perdido é esse que a gente está vivendo? Vai atualizando aqui para mim, meu querido Matheus. Vai atualizando o pessoal que está em casa aí. Daqui a pouquinho a gente volta.